Rapaziada, agora já são meia-noite aqui em casa, mano, inclusive a Natália tá até dormindo ali agora, mas mano eu tô um pouco assustado com essa chuva que tá rolando agora, tá ligado? Olha como que a nossa varanda tá toda encharcada de água, mano, toda, tá ligado? Como se tivesse alagado, literalmente, tá tudo cheio de água, tá tudo cheio de água aqui em casa, mano. E pior, mano, que eu fiquei sabendo que até lá no Reinaldo, a lago literalmente encheu de água a casa do Reinaldo, eles estavam tendo que tirar com rodo, tá ligado? Tirar a água mesmo, com rodo. Eu vou tentar colocar uma ceninha aqui só pra vocês terem uma noção. Mas mano, sério, a chuva que tá acontecendo aqui na minha cidade tá bizarra. Mano, eu tô vendo várias notícias que estão acontecendo, tá ligado? Aqui na minha cidade, vários lugares que estão literalmente com água cobrindo os carros. Então, sinceramente, mano, torçam pra que tudo dê certo, pra que pare, tá ligado? Dá uma paradinha essa chuva porque desse jeito muitas ruas não vão aguentar, tá ligado? Não dá pra água entrar nos bueiros direito e aí acaba enchendo de água nas ruas e cobrindo os carros, tá ligado? Eu tô bastante preocupado que isso aconteça aqui, porque inclusive se vocês repararem, olha aquilo ali, mano. Vocês tão vendo aquilo ali que tá descendo? É por causa da água, mano. Já tá se formando, tá ligado? Muito, muita parte de água que tá com água corrente. Olha aquilo ali, mano, que tá andando na água. Sério, que situação bizarra, tá? Se aqui que é na varanda do meu quarto já tá cheio de água desse jeito, tomara que não entre ali pela porta, tá ligado? Porque se entrar, eu e a Natália a gente pode acordar com a água batendo nossos pés. Mano, inclusive eu tô lembrando aqui de um momento que eu estava lá na casa do Enaldo quando começou a chover muito e a rua da casa dele literalmente alagou. Gente, olha isso. Olha a rua. Olha a rua da casa do Enaldo. Aqui é rua normal. Aqui já tá outra cor, porque isso aqui já não é rua mais, é água pura. Olha isso. Tá descendo de lá e descendo aqui do lado. Virou um rio. Um rio real. Real, a gente tá preso agora. Literalmente a gente tá preso na casa do Enaldo, porque não tem como sair mais. Mano, olha essa chuva. Véi, eu tô de cara. A gente não tá entendendo o que tá acontecendo aqui. Tá todo mundo desesperado. Tipo assim, olha isso, velho. Eu tô de cara com essa chuva. Galera, olha aqui no estúdio como que tá a situação. Isso é o perigo. Olha, um monte de cabo e a água descendo, velho. Olha isso. Tá caindo água demais. Olha isso, olha isso. Olha isso, irmão. Ela acabou de mandar pra ele. Eu sei de onde ela tá. Ela tava comendo, jantando. Olha como que aconteceu. Olha esse espaço dentro do restaurante de gente. Olha a rua. Véi, eu tô de cara. Eu tô de cara. Eu tô desesperado. Eu tô desesperado. Eu tô desesperado na academia, velho. Seu irmão tá na academia? Meu Deus. Enfim, mano, eu deitei ele pra dormir, lembrei disso e resolvi falar com vocês. Porque, sério, eu tô revendo aqui as cenas de como tá lá agora na casa do Reinaldinho. Na verdade, não é a casa dele, né? É a casa de gravação. A casa dele é um apartamento. A casa de gravação é uma casa mesmo. E foi ela que inundou, tá ligado? Enfim, vai dar tudo certo. Eu espero que eles estejam bem lá. E, mano, eu tô achando que eu vou lá amanhã ou depois de amanhã pra ver se realmente tá tudo certo, tá ligado? E se eu for lá, eu gravo aqui pra vocês. Rapaziada, já amanheceu. Já estamos aqui em outro dia. E, mano, os resultados da chuva estão visíveis, tá ligado? Primeiro, olha a cor da piscina. Olha a sujeira que tá na piscina. Pra vocês terem uma ideia, mano, a piscina, ela é azul. Ela é transparente. A água dela fica muito cristalina. Só que quando chove muito, ela fica assim, ó, esverdeada, tá ligado? Porque a chuva com vento, mano, foi uma tempestade. Então, querendo ou não, veio trazendo terra, trazendo folha, trazendo um monte de coisa da floresta e caiu dentro da minha piscina. Mano, olha a situação da garagem. Tá totalmente cheia de água. Olha isso. Aqui vocês conseguem ver, ó. Tá cheia de água que veio da chuva. A chuva lotou a garagem toda, Tiago, mano. Tá ruim até de entrar no carro. A gente, às vezes, tem que bater o pé pra não ficar molhando. Olha isso aqui. Água pura da chuva. Sendo que já são duas horas da tarde, mano. Ou seja, tinha muito mais água aqui de manhã, tá ligado? Quando acabou a chuva mesmo, tinha água aqui descendo isso aqui, ó. Como se fosse uma cachoeira mesmo, tá ligado? E vou falar mais com vocês, tá? Não sei se vocês estão percebendo, mas tem mais chuva chegando lá no fundo. E, mano, eu tô achando melhor a gente se preparar. Por quê? Eu fiquei sabendo, mano, que eles interditaram a estrada que a gente pega pra sair daqui do meu condomínio, tá ligado? Tem uma estrada que a gente pega. São dez minutinhos de estrada só. Pra gente chegar na cidade mais próxima. Mano, interditaram a estrada porque tava com risco. Não sei se era deslizamento ou se era alguma outra coisa. E mais. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas aqui perto tem uma barragem. E, basicamente, eles emitiram um alerta de que essa barragem tava com risco de estourar. Essa barragem, ela fica literalmente atrás do meu condomínio. Então, se ela estoura, com certeza ia danificar muito o condomínio, tá ligado? Tem casas ali, tem muita coisa que, com certeza, a barragem, ela ia encobrir aquilo tudo. Então, mano, a gente tá numa situação que ontem, se a gente quisesse sair daqui do condomínio e ir pra cidade, a gente não conseguia. A gente tava literalmente presos. Porque, simplesmente, eles interditaram a estrada por causa das chuvas. Então, mano, a gente tá numa situação que é tensa, tá ligado? É uma situação séria. Tem que tomar cuidado. As chuvas, elas estão muito fortes ultimamente. E, sério, eu não sei o que fazer. Olha isso, rapaziada. Essa aqui é a estrada que a gente pega pra sair daqui, ó. BR-040 alaga e fica tomada por lama, causando interditação, tá vendo? É a prova que eu falei pra vocês que, realmente, ela foi interditada. E, olha só, tem vídeo. Olha isso, mano. Isso aqui é a barragem, pra vocês terem uma ideia, olha. Olha a barragem. Isso aqui, pertinho de casa, tá? Olha a chuva. Isso aqui foi ontem, né, amor? Foi, tava transbordando. Foi ontem, tava transbordando a barragem. Tava tudo interditado, olha isso. Olha a água da barragem entrando na pista, mano. Olha que bizarro. Sério, ainda bem que a gente não teve que sair daqui de casa, tá? Não, teve gente que ficou mais de três, quatro horas no trânsito parado. Véio, bizarro. E pior, enquanto você tava dormindo, eu mostrei, tava chovendo muito. E as ruas aqui na frente de casa, tava ficando todas alagadas. Sério? Aqui? Sério, aqui. Meu Deus do céu, meu bem, a gente não vai poder sair quando tiver chovendo. Pois é. E eu vou te falar, essa tempestade tá destruindo a mansão da lagoa. A garagem já tá cheia de água. Se chover hoje de novo, eu nem sei como é que vai ficar o carro. Eu vou ter que segurar o carro com uma corda, às vezes, pra ele não ser levado pela água. A piscina tá cheia de barro, tá destruída a piscina. Tá cheia de barro mesmo. E você viu o tanto que ela encheu? Pois é. Ela encheu mais ou menos uns 10 centímetros de água, mano. E se chover hoje de novo e ela encher mais ainda, ela vai transbordar e vai inundar toda aquela área ali da mansão da lagoa. Com certeza, tá? E é bom a gente lembrar de deixar todas as janelas fechadas. É, isso com certeza, mano. Com certeza. E é, isso com certeza. E é, isso com certeza.